Em essência, Jesus sabe o que é ser tentado, pois ele também foi tentado. Podemos resumir as tentações da seguinte forma. Primeira, a tentação de subornar as pessoas com presentes materiais. Segunda, a tentação de fazer acordo ou de fazer concessões. Terceira, a tentação de dar demonstrações sensacionais às pessoas. Nos versos 18 e 19, o próprio Senhor nos dá a natureza da mensagem do Evangelho, que pode ser esquematizada da seguinte forma. Número 1, evangelizar os pobres ou pregar o Evangelho aos pobres. O termo Evangelho significa boas novas ou boas notícias. Os pobres pareciam mais dispostos a ouvir Jesus. As suas necessidades faziam com que eles se voltassem para o Salvador. Ninguém, rico ou pobre, consegue encontrar Jesus até que perceba a sua destituição espiritual, busque a Cristo e confesse a Ele as suas necessidades. Número 2, para curar os quebrantados do coração. Para consolar aqueles cujas circunstâncias desesperadoras ou pecados causaram uma tristeza de coração. Número 3, para apregoar liberdade aos cativos, especialmente aqueles que são cativos do pecado e de Satanás. A expressão lembra o cativeiro na Babilônia. Número 4, para dar vista aos cegos, referindo-se tanto a cegueira física quanto ao espiritual. O momento de reflexão irá revelar Cristo em ambos os aspectos, em um seu ministério que traz à luz. Número 5, para pôr em liberdade os oprimidos, aqueles oprimidos pelas calamidades ou pelo pecado. A libertação do pecado é garantida e completa. A libertação da calamidade ou das dificuldades significa a libertação das suas causas ou a graça necessária para poder suportá-las. Número 6, anunciar o ano aceitável do Senhor. Aqui se refere ao jubileu, o quinquagésimo ano, ano da liberdade, um símbolo de que chegar o tempo da graça do Senhor. Amigos, o tempo de graça é agora. Tempo de aproximar-se de Deus. Tempo de entregar-se a Ele. Não deixemos essa oportunidade passar. Que o Deus do céu acompanhe você no dia de hoje. Amigos, o tempo de graça é a liberdade. Amigos, o tempo de graça é a liberdade. Amigos, o tempo de graça é a liberdade.